Olá, seja bem-vindo a mais essa vídeo-aula. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o responsável pelo site radiestesia.net, que hoje é o maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. Neste vídeo, nós responderemos uma pergunta que constantemente internautas nos enviam. E esta pergunta é de extrema importância para todos que estão praticando radiestesia, desde os mais novos até o pessoal mais experiente. A pergunta, que é feita de diversas formas, mas eu vou repassar aqui, da forma que foi feita por um dos membros da nossa lista de e-mail, é o seguinte. Bom dia, eu fiz o curso já faz muito tempo e gostaria de saber como se faz a pergunta correta em radiestesia quando se está fazendo uma pesquisa, ok? Por exemplo, para encontrar água ou acerca de energia, ok? Bem, esta pergunta realmente é bastante importante e muitas pessoas têm dúvida como fazer a pergunta de forma correta. A importância dessa questão reside num fato inegável, que não tem como nós chegarmos a uma resposta correta através de uma pergunta errada, certo? Então, realmente, em radiestesia existe o método PR, que significa Método de Perguntas e Respostas. Este método é o que vai realmente estudar como exatamente se efetua uma pergunta, ok? E tem muitos textos acerca disso. No nosso site mesmo tem o texto Método para o Uso do Pêndulo, um artigo chamado Método para o Uso do Pêndulo, que o autor aborda esta questão. Mas vamos dar algumas dicas para que as perguntas sejam corretamente formuladas. Uma coisa que nós devemos ter muito em mente. Em radiestesia, quando nós empunhamos um pêndulo e fazemos uma pergunta, esta pergunta deve ser clara e objetiva. Não deve ter ambiguidades e deve ser possível de ser respondida com um sim ou um não, ok? Pergunta clara, sem subterfúgios, ok? Evitando determinadas armadilhas. Por exemplo, vamos supor que você tem um carro, gasolina, você abre o tanque do carro, você coloca o seu pêndulo e pergunta, meu carro precisa de gasolina? Este é o exemplo clássico de uma pergunta mal formulada. Por quê? A resposta sempre será sim, independente de quanta gasolina tiver no seu carro. Por quê? Porque seu carro é a gasolina, ele precisa do combustível para rodar. Então, se ele estiver completamente cheio ou completamente vazio, a resposta será exatamente a mesma, porque a pergunta foi mal formulada, ok? Um outro exemplo de uma pergunta mal formulada, nós podemos traduzir aqui. Vamos supor que o radiestesista quer fazer um tratamento de cromoterapia para uma pessoa, e aí ele pega o testemunho, no caso um cartão de visita, certo? Coloca o seu pêndulo e ele pergunta o seguinte, qual dessas cores eu devo usar no tratamento? Azul, vermelho ou verde? Observe, essa pergunta não é passível de ser respondida dessa forma. Não adianta, o pêndulo não pode virar para mim e falar assim, é verde ou azul, ok? Então, neste caso, a questão deve ser elaborada de uma outra forma. Eu gostaria de saber qual dessas cores é mais indicado ao tratamento X que eu realizarei em cromoterapia, ok? Para a pessoa em questão, ok? Então, qual dessas cores que estão à minha frente pode ser melhor utilizada? E aí a pessoa azul. Observa a resposta pendular, que vai depender da ressonância, ok? Vermelho, verde. Esta é a forma correta de se colocar a pergunta. Se eu simplesmente perguntar qual cor, azul, vermelho ou verde, não tem como haver uma resposta pendular. Então, é muito comum, por exemplo, as pessoas enviarem, nos escreverem dizendo o seguinte, eu faço uma pergunta com o meu pêndulo e ele fica lá balançando e não respondo nada. Na maioria das vezes, isso ocorre por um simples motivo, porque a pergunta está mal formulada. Não há uma resposta possível, ok? Outra coisa, aqui eu tenho esses exemplos. Eu poderia perguntar também o seguinte, qual a melhor cor para o tratamento X que eu farei na pessoa? E o pêndulo pode não dar resposta alguma. Por quê? Porque talvez a melhor cor não esteja neste conjunto, ok? Então, também, é o exemplo de uma pergunta mal formulada, certo? Para quem tem um livro do David Tanzley, chamado Dimensões da Radiônica, na página 111, eles elaboram, eles falam acerca de como eles criaram alguns cartões geométricos para uso terapêutico. E eles colocam, inclusive, a fórmula que eles faziam as perguntas. Quem quiser dar uma consultada neste livro na página 111, é muito interessante, porque você vai ver um exemplo muito claro de uma pergunta muito bem formulada, ok? Outro aspecto é o seguinte, se você tem dúvida quanto à pergunta, a melhor coisa é escrever a pergunta e depois ler a pergunta. Vê se realmente ela faz sentido. Se é uma pergunta que você vai ter que repetir com uma certa constância, inclusive, nós sempre recomendamos escrever a pergunta e sempre ler a pergunta durante a pesquisa a partir da escrita, ok? Pode parecer uma coisa de principiante, mas não. Então, radiestesistas com muitos anos de estrada fazem isso normalmente, que é para garantir que a pergunta, sendo repetida 20 ou 30 vezes, o será da mesma forma, ok? Claro, com o passar do tempo, o método de pergunta e resposta é muito utilizado no princípio. Com o passar do tempo e o treinamento, o radiestesista fará cada vez menos perguntas, ok? Ele se baseará nas medições, ele se baseará em uma série de outras informações sem ficar fazendo muita pergunta. Mas sempre que houver a necessidade de fazer um questionamento, se atenha a estes detalhes, procure realmente ter muito cuidado que a sua pergunta esteja sendo realmente precisa. É isto que fará a resposta pendular ser também precisa, ok? Então, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Nos ajude, por favor, compartilhando este vídeo sempre. Aproveita-se para se inscrever no nosso canal do YouTube e ficar a par de tudo aquilo que nós fazemos de novos vídeos, ok? Então, até a próxima!